Salve, rapaziada! Mais um videozinho hoje. Vamos estar aqui reagindo a Flamengo e Atlético Paraná. Em semifinal da Copa do Brasil, certo? Hoje com a volta aí de Gabigol, Bruno Henrique. Promete, tomara que seja um jogão, certo? E que vença o melhor. Lembrando, rapaziada, isso aqui é um react. Às vezes a gente comenta alguma coisa assim na hora do jogo. Não tem placar definido, não tem nada. Então não leve uma resenha, uma crítica na zoeira ali. O coração, tá bom? É só isso. Mas eu queria mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham aqui, né? O Alden, eu acho que é o Alden. O Breno Costa, o Fabrício Oliveira, o Marinaldo e para as suas esposas Joelma, que é lá de Singará, Pará, que gosta de nos acompanhar também. O Romulo Damasceno e para o Ellison e para toda a galera de Apodi, Rio Grande do Norte. Salve! Tamo junto, muito obrigado pelo carinho e bora pro jogo. Aí, rapaziada, só lembrando, o canal aqui é parceiro da 1xbet. E você usando o nosso cupom lá na plataforma deles, vocês conseguem dobrar o seu primeiro depósito, beleza? E no link que tá aqui na descrição, aqui no primeiro comentário também do vídeo, você consegue um bônus de até 300 dólares. Então vai lá, dá essa força pra gente, usa nosso cupom 1xugo, se cadastre na 1xbet, começa a faturar e ajuda a gente. Valeu, meu irmão, juntou. Pênalti. Eu acho que ele pegou só o cara. Nem vai, né? Sério mesmo, eu acho que ele pegou só o cara. Porque se ele não... Não o cara que tá na frente. Não, mas é pênalti. Porque se ele não tira, se ele não... Vamos dizer, se ele não tira o Marcio e o Ente chuta pra gol. Entendeu? É que o cara é guiado. Não, mas ele dominou a bola, pai. Ele ia dominar e chutar com a direita. Não, eu não tô falando. Dominou, ele pegou na bola aqui. Não, não domina, não domina, não domina, não domina. O que eu tô dizendo assim, é que o cara vem. O Felipe Luiz não tá vendo o cara, tá atirando por causa do Marcinho. O Marcinho vai entrar pra chutar. Ele coloca o pé, o cara já entrou primeiro queim. Mas também o Diego dormiu aqui, o cara soltou a bola nele e ele dormiu. Não, esse aqui vai cantar. Que lado? Eu acho que ele vai chutar do lado esquerdo do goleiro. Direito do goleiro. Eu acho que ele vai no direito do goleiro. Esquerdo? Não, ele vai inverter o pé. Canhoto costuma perder pé, né? Não. Falei. No canto esquerdo do goleiro. Mas ele chutou muito no canto, cara. Tinha um bocadinho. Checha da reina, mano. Ali não vai pra cá. O Felipe quase pegou, viu? O Diego quase pegou, cara. Diego Alves. Mas não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Aí logo no começo. Nossa, menos de 10 minutos, 1x0. Vai ter que acortar de vez agora, viu? Não tem mais tempo, não. Não tem um terceiro jogo, não. Se não fizer mais gol, vai deixar o Atlético. Você tá ligado. Você tá ligado. Agora o Atlético vai jogar num contra-ataque, né? Vou falar. Meio campo sem a rascarita é o caralho, né? Caralho, perdeu o gol, mano. Perdeu ou o boneco fechou mesmo? Acho que o boneco captou. É, o boneco é fome, é sozinho, mas... Não, o boneco é fome, ele sai o fechando certinho. Não, o cara vai ficar caindo. Olha lá, o juiz não parou, ele levanta. Foda, né, mano? Esse bagulho ficar... Nossa, mano. Léo Pereira de novo. O cara entrega a cor, o cara perde a cor. Não, ele é um zagueiro. Não, ele é ele. Mano, ó, é só dar um tapa. Nossa, de joelho. Que nervoso que dá um bagulho desse, mano. Jogador nenhum pode perder gol assim, mano. De joelho de caderno. Ganhou. Cara, eu não vi, mano. Não, não entendi. Eu tava olhando a bola, eu só vi. Mas, se o cara se fez esse pênis, o cara é o mais inocente que ela faz na terra. O cara merece tomar a multa, né? Não, o cara merece tomar a multa, mano. Eu não vi, eu juro pra você que eu não vi, cara. Eu tava olhando a bola. É, também, ó, cruzamento, ó. Eu pensei, mas... Ah, Vitor. Vai dar, não. Ah, Vitor. Foi não, foi não, foi não, foi não. Olha, o que é isso? Mas deu na massa. Para, meu. Acho que ele vai, o Guai vai chamar e não vai dar, não. Ele vai considerar isso aqui a mão dele. Não, mano. Se o mulher não encher a mão... Mano, os caras só vêm tinha a câmera longe, né? Não vai dar, não. Não vai dar, não, cara. Não deu, não, né? Lógico, ué. Aí ele fala, caralho, você deu um pênalti, você parou a julgada. Esse julgamento é fraco, tchau. Vamos colocar aí. Mano, eu odeio com esses caras pintarem o jogo de São Paulo. Olha lá. Ele dá um pênalti na cara dele. Não que eu tô... Parou a julgada. Mas foi na cara dele. E ele não viu que não foi pênalti, aí vai precisar chamar... É foda. Mas não foi pênalti, claro. Tá. Mas ele é ridículo. Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Nossa, caralho. Mano, eu acho que você lhe domina e ajeita pro André. Ah, não sei, mano. Ele fez o certo. Olha o chute que lhe deu, cara. É que o goleiro pegou. Tá matando. O chute do meio, caralho. Vixe, olha lá, amigão. Deu o gole, pegou o doquinho. Devolveu. 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 Deixa eu escapar. Vou. Ixi, frangou. Eita, caralho. Entregou. Eita, caralho. Que? Frangou, não. Acho que não frangou. Acho que não frangou, meu. Frangou. 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 Nossa, Mike. Fábio, o Felipe e o Luiz voltando ali, uniu 1.0. Na sua vida. Eu não sei quem que é. O tio, olhando, vou lá ver. Frangou. Eu não sei quem que é pior. Ah, era. Fábio, tio. Fábio. Fábio, filhão. Olha. Deu a vô piada, olha lá. Olha lá. Que isso? Deu a vô piada, tio. Mas não sei não. Se ela vai reclamar de pena, olha lá do outro lado. Não vai brincar, eu vou marcando, mano. Viu, irmão? É, eu tô vivendo. Vixi, olha. Olha. Caralho, tem... Ele é 10. Ele é 10. Foda-se. Foda-se. É Lápabro. É Lápabrido. Olha. Ah, para, amor. Dá uma parada aqui, né? Meu Deus, meu Deus. Agora que eu tiro pra mim, vai sentir o que que é você de um pavo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que morfete, mano. Para, boy. Caralho, mano. O cara fechou, mano. O cara fechou, perfeito, mano. Ficou aqui, ó. O cara fechou, perfeito, perfeito, mano. Mas você viu o cara do Michel, né, mano? O Michel Brunenck, né? O Michel Brunenck, que chama na esquerda o Michel Brunenck. Não, mas são bombas, mano. Tchau, São Paulo. Tchau, São Paulo. O laço. Mentira que o Santos segurou essa bola. Nunca que o Volpe segurou uma bola dessa. Trógico, mas nunca na vida. Eu não me gastava de primeira. Nunca. Nenhum moleque segurou uma bola dessa. O Volpe tomava. O Volpe não ia nem pular, cara. Não é o peito. Não é o peito. O Michel Brunenck, pra cima do Marcinho. Levou a marcação do primeiro momento. O Michel pode bater pro gol. Clareou. Limpou. Ah, vai do laço. Na trave. Caralho, mano. Mano, ia ser um golaço, mano. Meu Deus do céu. Que dificuldade de fazer um gol. É possível, cara. Entrou um fire, filho. Eita, cara. Não deu? Não. Nossa, ia ser um golaço. Ia ser o golaço, cara. É, cara. Não, cara. Se jogou. Não, o gol é o 14, não? Não, o 14, o Santos catou. Não, ele bateu na trave. Ele bateu na trave. Nossa, 15 minutos do segundo tempo. Primeiro futebol do Gabriel pra fora. Você tá louco, cara. O que aconteceu com ele, né, mano? Vai pra seleção, já era. Aí, os caras falaram, 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 falaram aí. Tá diferente do Rogério do céu. No Renato, não dá pra fazer esse time de rodar. Meu marido, aquela colheita, com o time todo, cara. Só faltam as caretas. E quantas vezes o Rogério nunca teve ninguém? É, mas quantas vezes o Rogério nunca teve ninguém? Na real. É, não. Nossa, rolão, 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 hein? Caralho, que azar da porra, né, mano? Não acerta o clube. Ele ri, mano. Ele ri. Ele ri porque ele faz, mano. Que faz, eu tô. Deixa eu ver. Ó, o bolo. Péssimo. O cara deu de mantorra. Tirou. É. Não sei o que. Mano, se isso aí em 2019, tio, aquilo só era a caixa, mano. Esse ano, agora, especialmente. Se o cara não... É que ele tirou o joelho, mano. Se tá na ré, quebra. É que dobrou, né? Conseguiu dobrar a perna. Se a perna não dobra, filho, já era. Ó, ó. Que ele conseguiu dobrar a perna. Não, e outro. Do jeito que ele foi, não é foi aquele tipo, chutando a bola. Deu falta, né, moça? Deu, mantei, mantei. Tá na ré, mantei, mantei. Mantei, 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 mantei. Não, 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 não. O cara acabou de entrar, mano. Não, 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 tá expulso. O cara acabou de entrar. Primeira jogada do cara. Vai tirar a bola. É expulso. Aí, né, pico. Só passou o outro ataque. Olha o que eu não mostra. Em profundidade, marcado pelo Marcosinho. Eiii! Muiô! Ai, que brilho! Trem na séria, cara. Muiô! Meu Deus! Meu Deus! Muiô! Eu nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse, cara. Parece que eu tô assistindo o meu São Paulo, cara. Galera, vocês... Não é pra defender, não. Mas, torcida, vocês xingaram demais o Rogério Senna. Só que o Rogério Senna nunca jogou com esse time completo igual o Renato tá jogando, cara. Que zaguezinha. Meio que é trefe. Foi isso aí, ó. Não, mas ali... Não, eu tô falando assim. Olha a enfiada de zaga. Olha a enfiada de bola. Olha a enfiada de bola atrás da linha do... Olha, olha. Mateuzinho tomou. Olha o Rodrigo Caio tomou. Nossa! É, filhão. Eu posso dizer chocolate. Chocolate. Vocês tão sentindo na pele, né? É o que eu sinto. Nós tomou 3x0 no Palmeiras. 3x0 no Fortaleza. E vocês tão sentindo o que a gente sentiu também. Faz parte do futebol, né? É. Futebol é isso, né? Morfético. É isso aí, rapaziada. Acabou o jogo agora. 3x0 para o Atlético Paranaense. Quem diria, hein? Nossa. Quem diria. Jogou demais o Atlético, mano. Jogou muito. Jogou defensivamente, mano. Perfeito, cara. Perfeito. A minha proposta de jogo... É o propósito, hein, velho. Conseguiu um gol de pênalti no final. No começo. No começo. No final. No começo, galera, hein? E aí o Flamengo teve que abrir o jogo e... Mas assim, rapaziada. Jogadores muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver. Gabi, gol. Olha o Itão Ribeiro. Felipe Luiz. Cara, tipo assim, a defesa foi mal, mas a defesa a gente já espera ser mal, né? A defesa do Flamengo é ruim, a gente sempre falou. Agora, o ataque ali, cara, não conseguia fazer uma tabela, mal e mal, dominar a bola, chutar uma bola no gol sério. Então, coisa que o Flamengo fazia bastante. Brinquendo, né? Chutando bola de fora da área e fazendo bola, não deram chute fora da área. Resumindo, alguns jogadores do Flamengo hoje, como o Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, e cada gol morfético, mas morfético, né? Agora o Felipe Luiz, aí eu não sei quem era pior. O René ou o Felipe Luiz? E os caras andarem. O goleiro Santos confiante, né? Muito bom, muito bom o goleiro Santos. O atleta pra gente foi perfeito. Defensivamente, o goleiro tá tão grande, seguro. Defensos, assim, fáceis, que pra gente, nosso goleiro é difícil, pra ele tava fácil. E outra coisa, né? Tava 1x0 no finalzinho, os acréscimos, não leva mal, não, mas... Diego Alves dá uma golpeada. Porque, não, no primeiro tempo, ele nos 2x0 no finalzinho. Se talvez não tomasse aquele gol, poderia até tentar, mas ali... Contou com 2x0. Já acabou. É isso. É isso, rapaziada. Grande abraço. Só pra não esquecer, se inscreve no canal aí. O outro canal, a gente tá com problema. Você que tá chegando agora, se inscreve, deixa o like, comentário e tamo junto. Nos ajuda, né? Na vitória, nos ajuda na derrota. Valeu! Tamo junto, rapaziada.